O amor é real, toda a gente se dá por inteiro O Senhor esporte as mãos com palavras que venham de medo Dos mais fortes soldados, uma conquista Mesmo que a batalha seja dura E será só quem procura O amor, o amor O amor traz tudo Tudo pode Tudo sou fiel do rio O viver no mar Nada pode matar Em distâncias Nada é barreira O amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor O amor O amor, o amor Legenda Adriana Zanotto